Preparando a maleta para o próximo atendimento domiciliar. Para quem não conhece, eu também vou fazer atendimento em casa justamente para facilitar o manejo, especialmente daquele animal que não consegue vir até a clínica por dificuldade de locomoção ou quando são muitos animais e fica inviável trazê-los. Então, vou explicar aqui mais ou menos o que eu levo na maleta. Posso levar algumas vitaminas, dependendo do caso. Esses animais que eu vou cuidar serão aves. Então, a maleta acaba não andando com tanta coisa assim, quando é cão e gato, cavalo e boia, muito mais, tá? Atadura, caso a gente precise, alguns tubos para exame. Esse aqui também atua para exame de fezes, caneta, suave. Isso aqui é material para coleta de exame também, tá? Remédios de modo geral, ampulagem, antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, tá certo? O meu carimbo, agulhas, né? Inclusive de calibres menores, aqui é o de calibre menor, aqui é o de calibre maior, luva para fazer o atendimento com maior segurança, tanto para mim quanto para o paciente, agulha, caso necessário. O soro vai separado, se precisar também. E aqui atrás, aqui embaixo, né? Está um pouquinho escondidinho, mas aqui também tem mais de vitaminas e remédios de antibiótico, anti-inflamatório, analgésico e tudo mais, tá? E, obviamente, eu vou levar também o meu receituário, né? Porque se precisar, além das medicações injetáveis utilizar, receitar alguma medicação oral, cuidados e alimentação, eu também coloco naquele papel. Então, essa aqui é a minha maleta de atendimento. Vou fechá-la direitinho para o próximo atendimento. Então, quem quiser atendimento presencial, em domicílio, só agendar aqui com a nossa clínica.